O Dete Amaral, o Ciro Conteiro, tudo, e eles eram os astros, eu era ninguém. Então os próprios artistas que vieram me abraçar, me agarrar, aquela coisa, eu tava meio abobalhada, assim, né? E o Vannick, no dia seguinte, botou aquilo nos jornais de São Paulo. A Pequenina, a Noira, o Paraná, a Glória da Noite, o Cassino Antártico, no meio dos maiores afronos, falando em meu nome, do Tarunho Velho Atal. Foi nessa época que eu vinha conhecer um moço, Moreno e Bonito, que eu tocava na orquestra do Laura Araújo. Então a Zogá era o mais bonitão mesmo. Foi quando eu conheci, ele começou primeiro a me levar em casa. E dali começou, primeiro a vir acompanhar, depois a me convidava nos dias de folga, a gente passear. Sei que seis meses depois estávamos caros. E a minha sonha sonho, o Senhor do mar. Por quem sonha, Ana Maria, que me fez assim sonhar? Por quem sonha, Ana Maria, que me fez assim sonhar? E em quando eu transmito? Dois escuras pinta-vinha, pego a lomba da coxinha, o Kimboaz. Dois escuras pinta-vinha, pego a lomba da coxinha, o Kimboaz. Leva um coração meu, não percebeu, desparando o choque, ai ai. Leva um coração meu, não percebeu, desparando o choque, ai ai. Foi em 1955 que nós fizemos 36 cidades da Polônia, fizemos a Rússia, fizemos a Suécia, Suíça, Dinamarca, Finlândia, Itália, França, Portugal, e nós dois, mais dois fizemos e ficamos um ano e meio forte no Brasil. Foi a primeira vez que nós saímos do Brasil. O Gaia fez uns arranjos maravilhosos na vitro do vento e o mar. Vamos chamar o Zé. Vamos chamar o Zé. A CIDADE NO BRASIL 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 Vai voar de perigo, vai sonar no palco da lente da roda e flor Pra se andar de um dia mais um, de se apaixonar Gritando o cantor de gordo azul, estrela linda, linda o marido Gritando o cantor, vem pra junto de nós, vem cantando a nossa voz Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão A gente fria desta terra, sem poesia Não se importa com esta lua, nem faz caso com o luar Não há, ó gente, 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 ó